Quarenta anos de emoção O meu destino é onde o vento que levar Encontrei condição pra patutar Sou louco de América Sou louco de América O meu destino é onde o vento que levar Encontrei condição pra patutar Sou louco de América 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 O dia vai ser O índio magistrado que eu já vi De uma volta por aí Suas terras vão mexer Caçador, caçador Vivindo de lenda Em batalhas e guerra Estado se uniu Um braço de fernando Num país que construiu A raça de comunhão A independência de uma nação Liberdade Liberdade Te dedicado Vou salvar Guardei Saudade O bem e paz Chega a arrepiar As estrelas que iluminou o caminho Passando pela palma Passando pela palma A chora comecei A águia E batendo o pedalinho A artista de cienção O ativo Cionário Um simples ator E cantar e explorador Do metro dola Para o mundo dominar Senti que era hora de ouvir o coração Minha escola é a paixão Quarenta anos de emoção O meu destino é onde o vento me levar Encontrei com o tio Sam Pra quê? Pra patucar São Tiago e Amaiô De América Sou o povo de América O meu destino é onde o vento me levar Encontrei com o tio Sam Pra patucar Sou o povo de América Sou o povo de América Numa viagem cruzando o oceano O sonho americano O dia amanheceu O índio faz o esforço que eu já vi E o povo foi por aí Suas terras protegido Graçador de mitos lembranças De batalhas e guerras O Estado se uniu Com o braço de ferro O país que construiu A raça A raça se não viu A independência de uma nação Liberdade Liberdade De verde e branco Vou sambar Bateu 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 A águia A águia Enquadendo o pergaminho Artista de cinema Voando na ilusão Eu vi O astronauta era um simples ator Milionário e explorador Do vento a dola Para o mundo dominar Senti Senti E era hora de ouvir o coração E esfora é a paixão Planeta Amor de emoção O meu destino é onde o vento me levar Encontrei condição Pra que? Pra lutar Sou louco Por ti América Sou louco Por ti América O meu destino é onde o vento me levar Encontrei condição Pra patrocar Sou louco Por ti América Sou louco Por ti América Vou numa viagem Uma viagem Cruzando o oceano O sonho americano O dia amanheceu O índio mais estranho Que eu já vi De calvão foi por aí Suas terras proteger Essa dor Essa dor De mitos e lendas De batalhas e guerra O Estado se uniu No braço de ferro No país que construiu A raça de comunhão A independência de uma nação Liberdade Liberdade De verde e branco Força mais Bateu Bateu Saudade O vento e paz Chega a arrepiar Liberdade Liberdade De verde e branco De verde e branco Força mais Bateu Saudade O vento e paz Chega a arrepiar As estrelas Que iluminam o caminho Passeando pela fama O show aconteceu A águia A águia A águia Jovem no pregaminho Arquista de cinema Correndo na noção Eu vi O astronauta É um simples ator Milionário Explorador Do petrodólar Para o mundo Dominar Sentir Sentir Que era hora De ouvir o coração Que a escola É a paixão Quarenta anos De emoção O meu destino É onde o vento me levar Encontrei com ti o sã Pra quê? Pra batucar Sou louco Por ti a América Já sou Sou louco Por ti a América O meu destino É onde o vento me levar Encontrei com ti o sã Pra batucar Sou louco Por ti a América Sou louco Por ti a América Numa viagem Numa viagem Cruzando o oceano O sonho americano O dia amanheceu O índio mais estranho Que eu já vi De calvazão por aí Suas terras Protegiu Passador De mitos e lendas De batalhas e guerras O Estado se uniu No braço de ferro Do país que construiu A raça de comunhão A independência De uma nação Liberdade Liberdade De verde e branco Vou sambar Bateu Saudade O pé de band Chega a arrepiar Liberdade Liberdade De verde e branco Vou sambar Bateu Saudade O pé de band Chega a arrepiar As estrelas Que ovinham o caminho Passeando pela fama O show aconteceu Eu, a águia que vai ter um pegamento, artista de cinema, voando na ilusão, eu vi. O astronauta era um simples ator, milionário explorador, no petrodola para o mundo dominar. Sentir, sentir que é a hora de ouvir o coração, e escolher a paixão. Quarenta anos de emoção, o meu destino é onde o vento me levar, encontrei com ti o sã, na patuca, sou louco por ti a América. Sou louco por ti a América, o meu destino é onde o vento me levar, encontrei com ti o sã, na patuca, sou louco por ti a América. Sou louco por ti a América, numa viagem cruzando o oceano, no sonho americano, o dia amanheceu. O índio mais desesperado, o avô foi por aí, suas terras protegeram. O caçador de mitos e lendas, de batalhas e guerras, o estado se uniu, no braço de negro, no país que construiu, a raça de caminhão, a independência de uma nação. Liberdade, 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 de verde e branco, vou sambar. Bateu saudade, o peito em base chega a arrepiar. Liberdade, liberdade, de verde e branco, vou sambar. Bateu saudade, o peito em base chega a arrepiar. As estrelas que iluminam o caminho, passeando pela fama, o chum aconteceu. Águia que morre no pegaminho, artista de cinema, ao longo da ilusão. Eu vi, o astronauta era um simplificador, milionário explorador, do petrodólar para o mundo dominar. Senti que era hora de ouvir o coração, minha escola é a paixão, 40 anos de emoção. Senti que era hora de ouvir o coração, minha escola é a paixão, 40 anos de emoção. E com que encontrei sangue pra batucar, sou louco por ti América, sou louco por ti América. Uma viagem cruzando o oceano, o sonho americano, o dia amanheceu. O índio magisto em que já vi, de alguma fã por aí, suas terras protegeu. Caçador, divino de lenda, de batalhas e guerras, que o Estado se uniu. No braço de ferro, no país que constrói. A regrima, a raça sem manhã, a independência de ordem de verdade. Liberdade, liberdade, te vende pra o povo salvar. Valeu, saudade, o tempo invadir chega aqui, brinhar. Liberdade, liberdade, te vende pra o povo salvar. Valeu, saudade, o tempo invadir chega aqui, brinhar. As estrelas de um e no caminho, passeando pela fama, o show aconteceu. A guerra de quebra de um pergaminho, artista de cinema, voando na emoção. E eu vi, o racional velho, um simples ator, engano da explorador. Não vejo dólar, quando o mundo dovinhar. Sentir que era hora de ouvir o coração. Minha história é a paixão, quarenta anos de emoção. Minha história é a paixão.